O nosso problema do jogo, lá nos recursos integrados, não tem problema nenhum, são bilionários, são milionários, executivos do mundo inteiro. O cara vem, fazem convenções, olha, o turismo saiu de 5 milhões em Singapura para 30 milhões por ano. O Brasil recebe 6, uma pequena cidade recebe 30 milhões de turistas. O sonho do presidente de transformar o Rio de Janeiro em Cancun, lá na Angra dos Reis em Cancun, aquilo ali pode virar Cancun rápido, entendeu? A mesma coisa, a Espanha, a Espanha recebe 30, 40 milhões de turistas, isso aí é uma cidade da Ásia, Macau recebe 26 milhões hoje na China. Só por causa desse negócio, é um centro de negócio, é só maior de idade, o cara entra, deixa a grana lá, que ele ganhou antiota, ele deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida, aquilo ali não atrapalha ninguém, é que ele não atrapalha ninguém, deixa cada um se fuder, ô Damares, 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 deixa cada um, Damares, Damares, o presidente, o presidente fala em liberdade, deixa cada um se fuder do jeito que quiser, principalmente se o cara é maior vacinado e bilionário, deixa o cara se fuder, pô, lá não entra nenhum, lá não entra nenhum brasileirinho, não entra nenhum brasileirinho desprotegido, se a CGU tiver como controlar a entrada e a saída do dinheiro, se não tiver como lavar dinheiro, então só para terminar as observações também finais ali, o campo falou duas coisas também.